A situação não está fácil nesse ano de 2012. Depois de 10 anos construindo uma carreira, um manga estável, popular, bom, o que acontece? O anime acaba, o salário atrasa, o autor não dá satisfação, corta pescoços, você não sabe o que vai ser de você na próxima semana. Então é por isso que eu estou procurando um emprego novo. Como eu tenho experiência de dublê da Rukia, como vocês podem perceber, eu consegui ser chamada para a Nurari Hyeonomago. Então, duas semanas depois, o manga foi cancelado. Depois eu passei na seleção de Reborn, que também foi cancelado. Eu comecei a achar que o problema era comigo, mas eu não desisto, porque eu ainda vou conseguir uma vaga One Piece, apesar de precisar fazer concurso para isso. Mas é o lugar onde você pode ter uma carreira mais estável, os figurantes podem conseguir melhorar, vocês podem lembrar do Kobe, porque hoje em dia ele está muito bem, começou como um figurante. Mas a gente vai em frente, por isso eu quero deixar aqui o aviso. Eu tenho experiência com Shinigami, mas eu também aceito papéis de yokai, zumbi, e até meide a gente quebra um galho se precisar. Então, se vocês souberem em alguma vaga, vocês me avisem, porque Blitz está complicado, ser figurante, você não vai conseguir subir lá, sabe? É uma obra muito difícil. E vocês podem saber da Naná, o Tetsuki, até hoje. O pessoal, se você chegar lá, se você não tiver um teste do sofá com o autor, você não consegue nada lá. Então, eu estou precisando mudar de mangá. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.